E a gente começa a semana do Dia das Mulheres com mutirão de audiências de processos sobre violência doméstica em Goiás. É a Semana da Justiça pela Paz em Casa. A Silvia Arantes traz mais informações pra gente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Leara. É isso mesmo, viu? Essa é a 20ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, realizada em todo o estado de Goiás, pelo Conselho Nacional de Justiça, Leara. O evento começa hoje, dia 7, e segue até a próxima sexta-feira, dia 11. Ao longo da semana, uma programação especial será realizada. Entre elas, serão realizadas 600 audiências de casos relacionados à Lei Maria da Penha. Além disso, 800 processos serão analisados de violência contra a mulher. Eu conversei com o juiz Vitor Umbelino, ele é coordenador em exercício da Coordenadoria da Mulher do TJ Goiás, e falou a respeito da programação. Vamos ouvir. Começa hoje com a palestra da promotora de justiça do estado de São Paulo, doutora Gabriela Mansur, a partir das 19h, e depois teremos uma série de palestras durante a semana. Quem tiver disponibilidade, quiser acompanhar, pode fazer a sua inscrição pelo site da Escola Judicial do estado de Goiás. A par disso, também teremos uma frente de trabalho com os mutirões, um esforço concentrado para a realização de audiências em todo o estado de Goiás. Serão mais de 600 audiências realizadas por juízes de direito, promotores e promotoras de justiça, advogados e advogadas, defensores e defensoras públicas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Eliar, o mutirão sendo realizado nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, não tem muito o que se comemorar, já que atualmente o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking do índice de violência contra a mulher no mundo. Eliar, é um número preocupante e muitos casos para não ficarem na impunidade e até mesmo agilizar esses processos. Por isso, a Semana Nacional de Justiça da Paz em Casa. Legenda Adriana Zanotto